É banca de rua porque todo mundo ama, todo mundo gosta, vestido lurex, 35 reais, tamanho único, o canelado que veste até um 46 por 25 reais, e olhem as cores do vestido lurex, prata dourado e o branco pra você arrasar no ano novo, tamanho único, combojo, alcinha, e olhem as cores do vestido canelado, bandeira, verde lima, vermelho, vou passar o contato pra vocês, estou na Rodrigues dos Santos, na altura do 500, e olha só que vestido bonitinho, e eu sou Giane, do canal Divano no Brás, no Youtube e no Instagram, se você ainda não me segue no Instagram, vou deixar o arroba aqui, próxima banca, calças, pantalonas, todo mundo também tá querendo, essa tem um botão na parte da frente, está saindo por 35 reais, com todas essas opções de cores pra vocês, esta banca não tinha cartão pra me oferecer, mas é a banca da rua Rodrigues dos Santos, na altura do 500, a banca do lado também trabalha com pantalonas, o mesmo valor, 35 reais, e eu fiquei encantada, porque olhem a variedade de cores que vocês vão encontrar desta pantalona, e esta tem cartão, já pega todos os dados. Vestido é aquela peça must have, que a gente tem que ter no nosso guarda-roupa, pra se jogar nas altas temperaturas, esse vestido está saindo por 60 reais, com bojo viscolinho, lastex e forrado, pena que é tamanho único, verde lima, poá, vermelho, branco. Próxima banca pra vocês, esses vestidos estampados, estão saindo por 60 reais, tamanho único, mas é um tamanho único, que vai vestir até uma numeração 46, 48, segundo o vendedor. Uma banca também que não tinha cartão pra me oferecer, alerto vocês, contratem uma assessoria da sua confiança. 30 reais, esse bode no plus, olha só que bacana, 20, esse é um cropped também no plus, vocês estão sempre me pedindo dicas desse estilo de bode, num tamanho maior. Esse pink sai por 25 reais, e o cropped do lado sai por 12 reais, gente, olha esse preço, super baratinho, né? Faz o seu estilo, branco, vermelho, preto, amarelo, qual é a sua escolha? E vou alertando aqui vocês, acione uma assessoria da sua confiança, ou venha pessoalmente, as bancas mudam muito de lugar, e temos muita fiscalização. Espero que vocês tenham gostado dessa dica rapidinha do Divano no Bras, até o próximo, vem que é sucesso!